E em live é mais difícil, né gente? Agora se eu me reabilitar e fazer 80x0 no Play 4, eu abro com 100x0 na próxima, porque eu fiz. Tá ligado? E é que tá o lance. Pra cima de todo mundo agora nessa porra. Olha o meu cu. Não, tô ligado. É que eu tinha esse sonho de fazer em todas mesmo no Play 4. Pô, obrigado, obrigado, velho. Vai ser igual. Não, vou voltar a vibe, mano. Agora é só fazer mais um 20x0 aí. São quatro em live, tá bom. Olha a jogada. Puta que pariu. Essa jogada tá foda, velho. Eu vou dar show agora, gente. Pentar buscar. Nessa conta eu fiz 20x0 semana passada, tá, gente? Tentar buscar mais um. E vamos no vapo. Sem... Vamos buscar essa porra, velho. Caralho. Vamos, vai. Vamos embora. Já quita logo essa porra. E do caralho. Ó, câmera tem que ver se tá certo. Ver se tá certo essa merda aqui. Da hora da muda essa merda. Certo. Vamos pra cima. Ânimo, vai. Vamos embora. É isso. Eu quero aquelas musiquinhas. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Pô, se tiver 4x20x0 no fim de semana, tá ruim, tá não, né? Vamos embora. Agora eu só quero 20x0 nessa. E é difícil. De novo essa jogada, meu. Bom dia, né? Tô levando caçada pra caralho aqui só pra faz, tá? Os caras querem me derrubar, mas não vão conseguir, não. Vou botar você pra mamar agora bonito, tá? Você vai pagar o pato. Você vai. Vem pra cima. Vem, bonitão. Vem. Vem, obrigada. Vem. Vem. Aí os caras do Play 4 ficam loucos, né? Que eu voltei aqui pro Play 5, né? Acho que vai ficar me tiltando. Bom dia. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá que aqui é minha praia, caralho. Vamos, porra. Vambora. Tenho medo de ser feliz. Vambora. De novo, meu filho? Tem uma hora eu vou marcar, né? Bom dia, né? Ô, Lé. Já, já. Vai, 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 vai. Comenta sua mente. Vem. Vem, bonitão. Vem. Aqui vai dar ruim. Vem. Vem, bonitão. Vamos jantar, Tim. Vamos jantar. Uma alegria. Pedala, meu amor. Vem. Uma alegria. Quinta logo, rapaz. Quinta logo. E vai treinar melhor, vai. É o vapo. Voltei. Quinta, vai. Ou vai voltar. E aqui eu vou brincar também de baixadinho, caralho. Agora eu tô na minha casa. Vamos. E vou mudar uma parada. Vou menosprezar meus 40, não. Nem foda ainda. Vou mudar minha... Já que eu vim de 40 a 0. Cadê? Onde você mudou? O que você fez aqui que não aparece no placar? Ô... Não tá aparecendo não, por isso que ele vem. Não tá não, Matheus. Vem, vem, bonitão. Vem. Jantando, time. Vamos, Evandro. Cadê o Evandro, meu presidente? Tem que tá aqui, né, caralho? Eu vou agora na alegria. E eu vou ser tóxico, tá? Os caras não gostaram do ser tóxico comigo? Eu vou ser tóxico agora. Que se foda. Bora. Vai, mama aqui. Mama gostoso. Continua o jogo e pede pra sair. Senão eu vou enfiar uma vara no seu rabo. Gostoso. É o Peu? Como assim é o Peu? Mentira, velho. Nem brinca. É o Peu? Nem brinca. Nem brinca. Nem brinca. Ah, mano. Caralho, velho. Aí é foda. Meu amigo, vou jogar. Mal aí por tudo que eu falei que eu não sabia que era o Peu. Respeito total. Mal aí, Peuzão. Te amo, meu irmão. Um cara que eu quero trazer pra CM. Não, não. Respeito total com o Peu, velho. Respeito total. Eu não sabia que era ele, velho. Mal aí, Peu. Mal aí, mano. Mal mesmo, mano. Peu já me ganhou. O Peu é craque. Skill gap fodido. Não sabia. Ele tá em live. Fica. Já tava ficando animado de novo. Aí, pô, pegar um amigo é foda. Ok. Tudo que eu falei, eu não sabia que era ele, né? Agora eu vou fazer os gols, velho. Vou jogar pra fazer os gols. Fazer o quê? É o que eu tenho que fazer. E o respeito total ao Peu, todo mundo aí no chat, hein, caralho. Ele é bravo, mano. E eu gosto pra caralho desse moleque. Ele tá em live, gente? O que é o Peu, velho? Ele ficou esse nome aí. Puta, deve ser conta de cliente dele, né, mano? Aí não dá pra saber, né, mano? Foda. Caralho, Kid Feater. Ele tá em live? Tô que fita. Vambora. Se ele não quiser quitar, eu tenho que ir jogando. Porque, mano, ele é um craque. E eu respeito ele, admiro ele. E passem isso pra ele. O que eu falei no começo da live, eu não sei que é ele, né? Vambora. E é mais difícil pra ele, porque eu tô com 5 a 0. Ele tem que se abrir. É muito abridoso, mas... Agora... Eu vou dentro. Peu, tamo junto. Desculpa aí qualquer coisa, irmão. É nóis. 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 É nóis.